Hoje eu vou mostrar pra vocês a pegadinha mais fácil que existe no mundo e ao mesmo tempo uma pegadinha absolutamente infalível. Não tem como a pessoa não cair. Você vai precisar só de quatro coisas e eu aposto que você vai achar de um jeito muito fácil. De uma bexiga, que você arruma numa festa de aniversário ou você compra no supermercado, é muito baratinho. Uma fita adesiva de qualquer tipo, eu vou usar fita isolante porque era a que estava mais fácil de achar aqui. Uma borracha de escola, qualquer tipo de borracha e um palito de dente. O lugar ideal pra você instalar essa pegadinha é uma porta com uma parede a 90 graus, igual você tá vendo aqui. Porque a gente vai colocar a pegadinha aqui, quando a pessoa abrir a porta a bexiga vai estourar. Primeiro passo, encher bastante a bexiga. Não tanto assim. Assim tá bom. Segundo passo é você colar a bexiga na porta. Aí tem uma coisa importante. A bexiga tem que estar bem perto da dobradiça da porta. Então a porta abre assim, ó. Tá vendo? Tá longe da fechadura. Tá aqui. Só passar a fita aqui no bico da bexiga e prender essa bexiga na porta. Se você quiser reforçar, você coloca a outra fita a 90 graus aqui em cima. Que aí não vai escapar de jeito nenhum. Desse jeito assim. Agora eu tenho que fazer um estourador de bexiga. E esse a gente desenvolveu com muito carinho aqui no Instituto de Pesquisa do Manual do Mundo. Porque normalmente as pessoas fazem essa pegadinha usando uma tachinha e fita crepe. Mas quem tem tachinha em casa agora, uma borracha e um palito de dente, você deve ter por aí. Eu vou quebrar o palito no meio e vou ter que enfiar esse palito aqui na borracha. Não é uma tarefa das mais fáceis, mas você vai girando, girando, girando e vai apertando, apertando, apertando. Até que chegar uma hora que ele vai tá bem fixo aqui. Que ele não cai, ó. Ele tá durinho em cima da borracha. Você já deve ter imaginado onde eu vou instalar esse negócio. Mas calma que não é tão simples assim. Você tem que abrir a porta e ver onde a bexiga tá encostando na parede. Mais ou menos aqui, ó. E aí você vai lá, coloca a borracha, passa uma fita bem comprida por cima. Pode passar uma fita bem comprida aqui do outro lado. Uma coisa importante aqui é que talvez você tenha que sair por essa porta onde tá instalada a pegadinha. Por exemplo, se você fizer dentro do seu quarto, você vai ter que sair do quarto. Senão você vai ter que ficar esperando a pessoa que vai cair na pegadinha lá dentro do quarto. Aí você instala a bexiga e a borracha um pouco mais distantes uma da outra, pra você conseguir abrir um pouco mais a porta. Mas, desse jeito que tá aqui é o ideal. Porque a pessoa na hora de cair, é só ela abrir um pouquinho a porta. E já estoura. Ainda dá pra melhorar essa pegadinha. Como a gente tá na época de festa junina, vai ser bem fácil de você encontrar isso aqui. Com a birbinha, o primeiro passo é afrouxar a bexiga. Porque aí vai ficar mais fácil de entrar e você vai conseguir colocar muito mais estalinhos dentro da bexiga. Claro que agora você tem que encher a bexiga com um pouco mais de cuidado. Se o seu estalinho não for da melhor qualidade, você sabe que você tem que jogar ele muito forte no chão ou de uma altura boa. Então, vamos instalar isso aqui no lugar mais alto da porta. Vou medir de novo aqui onde a bexiga encosta na parede. É nesse ponto que ficou meu dedo. E vou prender a borracha. Tá bem preso. Prestem atenção na explosão dupla. Olha só o que eu falei lá das birbinhas que não estouram. Essa aqui que a gente colocou é de uma qualidade bem boa. A gente conseguiu comprar ela na 25 de março aqui em São Paulo. Mesmo assim, várias sobraram inteiras, ó. É, a marquinha na parede não tava no roteiro. Dica muito importante se você quiser instalar a pegadinha numa porta que não tenha parede a 90 graus. Que nem essa parede aqui que continua no mesmo plano da porta. Você pega uma cadeira ou qualquer outro móvel e coloca a 90 graus da porta. Aí você instala a borracha com o palito aqui e coloca a bexiga aqui, que vai dar certo do mesmo jeito. Tá bom, eu sei que você quer ver a Mari caindo na pegadinha. Vou instalar na sala dela. Tá bom, eu sei que você está feliz, né? Caiu, caiu! 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 É isso aí, você está? É, eu achei que fosse alguma coisa ali, assim. Eu fiquei com medo de, tipo, cair na minha cabeça. Ah, mas você tinha visto a câmera? Não, eu já vi isso, mas eu olhei pra lá. Falei, caramba, não tem câmera! Aí eu olhei pra cá, assim, aí depois eu vi. Ah, não, mas na hora você não percebeu. Você abriu a porta, você não percebeu. Não, não, eu abri feliz, contente, agora tá aqui amargurada, doida. Comida assim, tiii! Que bom começar o dia assim, né? 8 horas da manhã. Caiu, ela caiu, mas a câmera não conseguiu pegar a expressão de pavor que a Mari fez na hora em que a bijiga estourou. Vamos tentar mais uma vez, dessa vez, nessa porta aqui. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei, nem de cabeça. É que, meu, depois que eu já coloquei o negócio de pôs, devia ter feito uma cara melhor. Não é possível, a Mari cai na pegadinha e não se assusta. Mas pegadinhas muito fáceis de fazer e que funcionam, como essa aqui, você pode fazer com que alguém se assuste mais do que a Mari, você vê no Manual do Mundo. Vou deixar aqui o link da nossa playlist de pegadinhas, da nossa lista de pegadinhas. Dá uma olhada lá e tenta achar a pegadinha da Coca-Cola com mentos. Essa é muito boa de fazer e a Mari caiu que nem um patinho.